E aí pessoal, beleza? Chegou um patinete aqui na oficina pra gente fazer a vedação Ele é o famoso Foston S08 E acontece a mesma coisa no B08 Então, essa parte aqui, quando você remove o pneu traseiro Você remove o pneu traseiro Você tem acesso a essa parte aqui Que é onde entra a água Ele entra nessa caixa aqui A água fica aqui dentro E aí ele vaza por Esses furinhos aqui que tem Por essa parte aqui que é aberta Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vedar aqui com silicone Vamos passar silicone aqui Nessa parte Vamos fechar todo esse pedaço aqui Fazer uma camada boa de silicone aqui Vamos passar silicone um pouquinho Na entrada do cabo aqui E saída do cabo Nesses buracos aqui do parafuso Os que não usam Esse aqui, por exemplo, usa pra bateria Então a gente não vai passar nele Os que não usam E refazer essa daqui também Beleza? Então a gente vai passar silicone Pra poder garantir Que vai entrar menos água Esse aqui é um Foston S08 Beleza? Acontece a mesma coisa no B08 A famosa entrada de água É isso aí Abraço Se inscreva no canal aí Deixa dicas do que vocês gostaram No vídeo de vídeo Pra gente poder produzir mais pra vocês É isso aí Abraço